O quanto você acredita em si mesmo? O quanto você se conhece a ponto de confirmar suas habilidades? O quanto você se desafia a melhorar sempre? Neste vídeo iremos falar sobre o filme Bohemia Rhapsody, que conta a jornada da banda inglesa Queen, passando de seu começo em pequenos shows na época da faculdade até o grande sucesso de suas músicas em um dos maiores concertos já feitos na humanidade. No filme acompanhamos a história da banda, mas principalmente o seu cantor Fred Mercury, que trouxe seu jeito diferente e juntos eles conseguiram explorar além dos limites da criatividade, mas claro explorando também os seus próprios limites diante do sucesso e dos momentos que lhe testaram como seres humanos. Enquanto assistimos ao filme, aprendemos sobre a confiança, uma banda que sempre soube o que foi, assim como seus integrantes, todos muito seguros e conhecedores de suas habilidades. Quando levamos para nossas vidas, deveríamos fazer o mesmo. Por isso é tão importante refletir sobre quem somos, o que gostamos e o que fazemos de melhor e o que realmente faz bem para nós. Perguntas como essas farão com que possamos nos conhecer a ponto de nos sentirmos confortáveis e jamais duvidarmos de nossas habilidades. Claro que com a confiança vem outras coisas, como a intensidade, que se deixarmos tudo será muito forte com essa perspectiva de ser o melhor ou o maior em qualquer coisa do tipo. Por isso precisamos saber reconhecer na vida o equilíbrio. E aqui não tem nada a ver com o comodismo. Podemos continuar nos aventurando e nos arriscando, fazendo diferente e tentando, mas sempre lembrando de observar se o que estamos fazendo está vindo de um lugar de desafio pessoal ou de ganância e egoísmo. Além disso, o filme nos fala de tribos, de pessoas que podem ser completamente diferentes neste vasto mundo, mas que se conectam e se complementam de uma tal maneira que assim é criada uma união, um sentimento de família maior do que a família que temos. E isso não é um problema, mas sim um sinal de que encontramos as pessoas que nos fazem melhores, que nos conhecem e que estão sempre ao nosso lado, na mesma energia e no mesmo foco que nós possuímos. Portanto, o que podemos aprender com este filme é que devemos ser inconformados. Não aceite as coisas como elas são. Observe que você também pode fazer diferente e se tornar quem você quiser. Ter a vida que sempre sonhou ou ter as realizações que lhe fazem sentido. Por isso, se conheça, tire tudo aquilo que lhe atrapalha, que lhe manipula e que lhe separa do mundo que é importante para você. Foque apenas em melhorar, se desafiar de sempre conquistar um pouco por dia. E certamente com o tempo você se sentirá em uma nova energia, o que lhe dirá apenas que você conseguiu. O tempo e o sentimento de gratidão virá em conjunto, pois agora você só precisará se preocupar e manter sua vida em equilíbrio mental e físico, e administrando os novos desafios que certamente virão. Mas, já que agora você se conhece, você será capaz de lidar com eles com muita tranquilidade. E se você gostou deste conteúdo, tanto quanto eu me diverti fazendo, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e clique no sino de notificações. Você também pode nos seguir lá no Instagram, arroba canal.reflita. Espero você nos próximos vídeos. Até breve! Até breve!